Gente, eu resolvi fazer esse vídeo ao vivo, olha o meu cabelo como que tá, é, vou baixar o volume da TV, é que na verdade eu tava fazendo meu cabelo aqui na barbearia, aí o Beto deve dar uma paradinha, aí eu pensei, ai, vou gravar um vídeo aqui com mulheres aflitas, que é o seguinte, Gente, nossa, a Jane dormiu, olha que bonitinha, Jane, dormiu com a cabecinha torta, deixa eu arrumar, cabelo de doida, né, é que tô fazendo cabelo, é assim, é, eu tô pensando em umas coisas que eu tenho recebido de muitas meninas aqui do grupo, que tiveram relacionamento abusivo e depois se envolveram com caras que também são abusivos, né, e às vezes fica pensando, ai, será que é minha tendência, eu escolho homem errado, Mas eu vou passar três dicas bem básicas, é assim, primeira delas, se o cara, você conhece o cara e ele vem falar mal da ex-mulher dele, da ex-namorada, da ex-o que for, isso já indica que por que ele tá falando mal? Porque ele já tá na defensiva, aí tem coisa, não fica achando que você é a princesa do mundo e a outra que era a monstra, alguma coisa tem, então já desconfie, fique esperto. Segunda coisa, se ele traz uma história de violência, já teve medida protetiva da ex e fala, não, mas ela que inventou, era mentira, tal, desconfie, tá, não fique tão apaixonada no mundo, Porque, por exemplo, tá cheio de um homem, ele muda várias coisas, ele pode ser sem vergonha e deixa de ser sem vergonha, ele pode mudar, querer trabalhar, um monte de coisa, Mas, se o cara tem a história de ser violento, de ser manipulador, são tipos de personalidade que é muito difícil ele mudar, então pensa nisso, se tem um histórico já de violência e vem com aquela conversa de que imagina, foi enganado, é uma situação única, que agora ele vai mudar, Fique esperta, dificilmente alguém com a personalidade violenta vai deixar de ser violento. Terceira coisa, se a família acha que você é a salvação da vida dele, desconfie, por quê? Por que ele é tão problemático? Nem a família dá conta, nem a família aguenta, então são coisas assim que às vezes a mulher se ilude, né, ó, cabelo de doida, pensa assim, Nossa, eu tô sendo boa pra ele, eu tô salvando a vida dele e tal, são tudo coisas que manipulam também, e às vezes ele faz querer que você ache que você é a salvação da vida dele, justamente porque você vai ser a próxima vítima dele, a próxima a levar um golpe. Então, são essas três dicas que eu queria passar hoje, porque eu vejo meninas aqui do grupo mesmo, depois me procurar falando, Nossa, eu só arrumo tranqueira, eu só arrumo cara ruim, então assim, fica atenta a isso, fala mal da ex, aí tem coisa. Todo mundo que já chega falando mal de alguém pra vocês, tem que querer escutar sempre os dois lados. Outra coisa, tem um histórico de violência doméstica, já teve alguma medida protetiva de alguma ex, alguma coisa, também fica esperta, e se você está sendo vista pela família dele como a salvação da vida, cuidado, tá? Não vista essa de salvação, não, vai ser bom, tá bom, gente? Eu vou começar a postar umas coisas, quem tiver vídeo e tal, pra ajudar, porque é um grupo que as pessoas não gostam de se expressar muito, mas mandam muita coisa em box pra mim, por medo até de se expor mesmo, né? Pela situação de cada uma, tá? Vanessa Bernardes, um beijo. Flávia. Tchau!